E depois que for preso, o ex-presidente Lula deve ficar isolado dos outros presos. Uma sala foi preparada para recebê-lo na sede da Polícia Federal em Curitiba. É um espaço de 15 metros quadrados, com um banheiro e uma janela interna. Do lado de fora, manifestantes esperavam a chegada do ex-presidente. Na sede da Polícia Federal, inaugurada pelo governo Lula, uma sala especial foi preparada para recebê-lo. Só que agora, ele volta como preso. É a primeira vez que um dormitório dos policiais é usado como carceragem. A sala, sem ar-condicionado, tem 15 metros quadrados, um banheiro exclusivo do lado direito e apenas uma janela para o corredor ao fundo. O beliche foi retirado e deu lugar a uma cama de solteiro e uma mesa. A sala vai permanecer fechada até a chegada do preso. É uma sala comum, uma sala simples, sem maiores detalhes, e não terá acesso, a princípio, aos outros presos. A sala onde o ex-presidente Lula vai permanecer preso fica no último andar aqui do prédio da Polícia Federal. E foi preparada há duas semanas. Não há câmeras lá dentro, apenas no corredor que dá acesso à sala. Ao lado ficam as salas onde trabalham os agentes do setor de inteligência da polícia. No período em que estiver aqui, Lula vai permanecer sozinho e deve receber a mesma alimentação dos outros presos. Lula vai poder se alimentar quatro vezes ao dia. Café com leite e pão com manteiga de manhã, almoço e janta, com arroz, feijão, carne ou frango e salada, e um lanche na ceia. O ex-presidente vai ter direito a duas horas de banho de sol por dia e o contato com os advogados também vai ser o mesmo dos outros presos. Para o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a chegada de Lula a Curitiba pode ser conturbada. Exige uma atenção maior nossa, nós temos que nos comportar como os profissionais fazem em todo o mundo. Se a situação tem alguma margem, alguma possibilidade de risco, nós temos que considerar esse risco a fim de preservar prédios públicos, a fim de preservar as pessoas.